Nosso prefeito Luciano Barbosa, o nosso muito obrigado pelo apoio ao prefeito municipal, ao nosso povo anapiraquense, obrigado ao povo de bom conselho. Senhores cadareiros, vamos aplaudir Nossa Senhora, vamos aplaudir Nossa Senhora neste momento. Alô meu povo! São os momentos, vamos dar início aí à 21ª edição, não estão passando, recebendo a benção, vai lhe benzendo aí os cavaleiros das Amazonas, dessa grande edição de cavalgada, mais de 180 cavaleiros, que aqui estão marcando presença. Neste momento, muito de fé, momento de fé, momento de oração, momento especial na vida de cada um de nós, que aqui se faz presença. Neste momento, estamos saindo aqui do parque de exposição aqui em Bom Conselho, Pernambuco, com destino a Arapiraca. Vocês vão poder acompanhar todo o trajeto aí, neste momento tão especial, que é o momento da saída e da cavalgada da Senhora do Conselho. Diogo. Olha aí. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Márcio, as coordenadas é sempre você acompanhando a viatura, tá ok? Nossa Senhora abençoe cada um dos senhores e senhoras. Neste momento, nós já entramos na cidade de Bom Conselho, na avenida principal. Nossa Senhora vem aí. As senhores e senhoras que estão nas suas residências, que estão em casa, hoje 31 de janeiro de 2000. Abençoe cada um dos cavaleiros e amazonas, que a partir deste momento, participa desta grande cavalgada. Alô, meu povo de Bom Conselho. Alô, senhores e senhoras. O nosso bom dia. Bom dia para todos os senhores e senhoras. Cavalete. Da acesa o nosso muito obrigado. Em nome do Jair Hilda e todos que fazem acesa. Associação dos Criadores de Cavalos de Senhora de Arapiraca. Alô, meu povo. Bom dia, Mariana Vaposa. Para o meu cumpadre Neto Ferreira, que todos os anos nos recepciona. Nossa Senhora lhe abençoe, meu cumpadre. Nossa Senhora abençoe o senhor, comadre Samara. Toda a sua família. Sejam sempre abençoados por Nossa Senhora. A virgem do Bom Conselho. Que neste momento vem passando em frente ao teu trabalho. Em frente à tua empresa, à tua casa. Obrigado, minha cumpadre Samara. Benito, um abraço para você. Deus abençoe. Todos vocês que fazem acesaidade de Bom Conselho. É a virgem do Bom Conselho que vem aí. Nas mãos da jovem Cristiane. Que por mais um ano. A mulher de fé, de oração. E sempre com Nossa Mãe. Na frente de tudo e de todas as famílias. Que ficaram. Abençoe a todos os cavaleiros e as amazonas. Aos tratadores, motoristas. Toda a equipe de apoio. Direta e indiretamente. Nossos pedidos de oração. Por todas as pessoas que participam desta cavalgada. E elas também pediram para abençoar aquelas pessoas que estão em casa. Que nos acompanham nesta manhã. Agora a gente te traga coisas boas na sua vida e na tua família. Alô Vitor Miranda. Bom dia meu querido. Para você e para a Roberta. Bom dia para o Henrique Livino. O Nélia Ventos. Bom dia para o Marcos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Alô Cavaleiros e Amazonas. Bom dia, bom dia, meu povo. Abençoa mãe, o teu trabalho. Abençoa mãe, a tua vida. Abençoa a família. Abençoa cada um. Bom dia, senhoras e senhores e senhoras. Eram três dias de percurso até Alapiraca, a terra de Guadão André. Com a nossa mãe do Bom Conselho no ano centenário de Alapiraca. Alô, alô Cavaleiros e Amazonas. Alô, meu povo. Alô Cavaleiros e Amazonas. Marcos do Aquabó. Quero abraço. O Gil, o meu amigo. Tudo bem, Jaído? Meu amigo da Vale. Olha o homem lá do Recanto. Fazendo Recanto. Olha o Marcelo aí, diretor. Tudo jóia, pessoal da Ronda. Opa, pessoal do Gil, tudo choque. Marcando presença aqui. Essa é a edição de Cavalgada. Vamos lá, tudo jóia. Olha o Fabiano Leão Tudo jóia? Tudo bem? Olha aí, o Major Olha o vereador Márcio Canaã Tudo bem? Eita, gente demais Olha o Léo Saturnino Tudo bem? Opa, jóia É o pai do meu amigo Romero da Pinguim Cavalgada bastante Cavaleiro e Amazonas Ainda tem cavalo lá atrás pra vir Olha o pessoal do Jóia Olha o pessoal do Jóio e oi Família do Serroca do Japão aí Jóia E aí, meu povo Bom dia, bom dia Boa cavalgada pra todos nós aí Um dia abençoado Tudo bem? Olha o professor Professor, pessoal da Polícia Militar Ainda vem cavalo lá atrás E mais uns cavalos ali Olha o Dudu Dudu, pessoal A Polícia Militar Dudu do Campo Alegre aí Tudo jóia? Tudo bem? Pessoal do Campo Alegre Aquele abraço aí Pessoal do P. Pereira Vamos embora Vamos que vamos Abraço pro pessoal da Cavalaria Pessoal também da Prefeitura Municipal de Irapiraca A ambulância que tá dando esse suporte Todo ano Esse suporte vem com a gente Tudo jóia? Tudo bem? Bem-vindos mais um ano, viu? Deus nos abençoe Que não tenha nenhum problema Amém Amém É isso aí, pessoal Vamos ficando por aqui Beleza no sertão Mas o ano tá aqui fazendo a cobertura Desta grande cavalgada A cavalgada da terra de Manoel André Bom dia, meu povo Bom dia Bom dia, Vilma Bom dia É Nossa Senhora do Bom Conselho Que neste momento Passa no centro de Bom Conselho Quem tem fé em Nossa Senhora Bata uma salva de palma pra ela Você que está no seu trabalho Você que está no centro da cidade Vamos aplaudir Nossa Senhora Viva a Mãe do Bom Conselho Que ela joga o teu manto sagrado Na 21ª edição da Cavalgada da Fé A cavalgada de Nossa Senhora do Bom Conselho Um ano centenário de Rafinaga Saindo neste momento indistindo A terra de Manoel André Nossa Senhora do Bom Conselho Posso visitar o seu trabalho Visitar a sua loja Que Nossa Senhora entre dentro do seu trabalho Neste momento Que ela possa abençoar inteiramente Toda a tua loja O seu trabalho Que você esteja sempre firme na fé E na oração E que Nossa Senhora do Bom Conselho Neste momento Vem passando Eu gostaria de perguntar E quero ouvir quem tem coragem De bater a salva de palma pra ela Quem aplaude Nossa Senhora neste momento Vamos aplaudir Nossa Senhora do Bom Conselho É a mãe de Jesus que vem daí Olha como está bonito Nossa Senhora na frente e os cavaleiros atrás Hoje dia 31 de janeiro de 2024 Primeiro mês do ano Assim queremos pedir a Nossa Senhora Vai lá jovem Se teu coração pedir pra ir até Nossa Senhora Vai, não tem medo não Se teu coração pedir pra ir até Nossa Senhora Fazer um pedido Não tenha medo não Aproveite Aproveite que ela passa uma vez por ano aqui E quando Nossa Senhora tiveram as pessoas Que querem tocar em Nossa Mãe Que ela possa te renovar Que ela possa te purificar na fé e na oração A você que quer tocar em Nossa Senhora Sague dentro da tua casa Do teu trabalho Porque Nossa Senhora do Bom Conselho Passa uma vez por ano Maravilhosa aí Que eu tenho o prazer de jantar na casa dessa querida Mulher de branco Dona dessa escola Então eu vi todos os anos Mãe do meu compadre Neto A família maravilhosa aqui na cidade de Bom Conselho Eu já sinto que Nossa Senhora Abençoe a Senhora Continue educando Nesse lá seja sempre abençoado Por Nossa Senhora do Bom Conselho Aqui recebe muitas crianças nessa escola Onde tem o prazer de educar Queria pedir a Nossa Senhora Que abençoe a cada um de vocês Vamos simbora Ô Rafael Ô Presidente Nesse momento estamos saindo aqui E do Conselho Já com o destino a Rainha Isabel A Cláudia A Cláudia Mezenga E o Miguelano Pessoal aí Tá todo ano aqui nessa edição de Cavalgada Meu amigo Rafael Pessoal do Shark Tobio Fala Piraca Seu Antônio Ó o meu amigo Do Acer Fala da Médio Olha a mão aí Fala Pirita Tamo junto para Gustavo Pessoal aqui Todo ano tá aqui nessa Cavalgada maravilhosa Vamos aplaudir Vamos aplaudir Vamos aplaudir Nossa Senhora do Bom Conselho Viva Nossa Senhora do Bom Conselho Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia guerreiros e guerreiras Bom dia meu povo Bom dia E se Deus e Nossa Senhora Está em primeiro lugar na tua vida Bota uma no teu coração E faz um pedido para tu Faz um pedido para aquelas pessoas Que estão nas camas de hospitais Mesmo que você não a conheça Mas peça por aquelas pessoas Porque hoje São pessoas que não você conhece Que estavam em momentos difíceis Mas amanhã pode ser você Pode ser eu E assim nós temos que ter Nossa Senhora Do nosso lado Abençoa essa mulher Nesta cadeira Que ela tenha forças Que ela possa continuar Ao lado dos filhos Ao lado da família Que Nossa Senhora toque no seu coração agora mãe Que a Virgem do Bom Conselho Abençoe o teu lar Abençoe a tua vida A tua família Restaure a tua saúde E que Nossa Senhora Ô Marco tem como botar as guardeiras aí Ou não Conselho Marília Agradece e faz o teu pedido Ao mesmo tempo Por as bênçãos alcançadas Nossa Senhora do nosso Bom Conselho Nossa Senhora Me tem na mão Vem locações Grande empresário De Arapiraca Que está também Nessa edição de Cavalgada Tudo bem Pedro Tudo bom meu amigo Beleza Obrigado a Deus Nossa Senhora do Bom Conselho Para nos dar saúde E participar de mais uma Grande Cavalgada Nossa Senhora do Bom Conselho E vamos lá Vamos levar a Santa Arapiraca Vem Nossa Senhora do Bom Conselho Muito bem Beleza Obrigado Valeu Tamo Juntos É isso aí pessoal Mais uma edição de Cavalgada Graças a Deus né Essa é a segunda Cavalgada minha Sou o ramo Sou novato no ramo de cavalo Mas apaixonante É um sonho de criança Que está sendo realizado E essa eu tenho certeza Que é a segunda De muitas que virão Espero não faltar Mais nenhum dia Irá o tempo perdido E que a gente possa chegar Sexta-feira Em Arapiraca Entregar a Santa Ao Bispo Na nossa Catedral Vale a pena Muito, muito Demais né Obrigado viu Com Deus Boa vião Deputado Ricardo Nezinho Tudo bem Mais uma vez nessa edição de Cavalgada Mais uma vez aqui E andando E cavalgando com os amigos Essa Cavalgada Ela é boa por isso Porque tem um mix Um mix de cultura Um mix de história Entre essa mente Entre grandes amizades É verdade Romero Muito bem deputado Estamos juntos Romero da Pinguim O deputado Ricardo Nezinho É puro Puro de origem O deputado O senhor foi uma das pessoas Que lutou Por ela ser patrimônio cultural De Arapiraca É Romero Eu fui o deputado estadual Que fiz a lei E a lei foi aprovada Pela Assembleia Legislativa E hoje a Cavalgada Nossa Senhora e o Bom Conselho É um patrimônio cultural Imaterial do Estado de Alagoas Muito bem deputado Parabéns Quando eu disser Luiz É o Luiz do Banco Bom dia Jonas da Carne do Sol Alô Ronaldo do Porco Alô Doutor Iago Final de semana Nós táce domingo aonde A Lupaquia na César A Mala Sabuela Lupaquia na César Domingo na grande Disfruta filha Pessoal aqui já é o destino A Rainha Isabel Saindo do Conselho Estamos percorrendo na estrada E com destino A Rainha Isabel Vem muito cavaleiro lá Muita maçã Lá no fundo Ela começou Nessa cavalgada Bem pequenininha Do tamanho da irmã dela Boas ideias Os conselhos E nós temos que ouvir As pessoas Que tem um bom conselho Para nós Que Nossa Senhora te abençoe E continue sendo Sempre essa pessoa Maravilhosa que é Olha pessoal É... Doutor Bill Ô Doutor Bill Doutor Bill Demorieze Nós vamos ter um momento Ali muito emocionante Viu? Vocês estão sabendo Eita Góizão é diferencial Alô Marquinho Alô Marquinho Bom dia Marquinho Marques Filho Bom dia E agora O seu roteiro Destaca O que vinha O meu André Você não parar A piraca Com fé Vamos Correr a rota Que passou O Manuel André Vamos cavaleiros E amazonas Participar Porque Nossa Senhora do começo ao fim Um dos momentos que ela mais precisou Na vida dela Nossa Senhora devolveu a saúde E teu pai conduzia nas mãos Nossa Senhora Do Bom Conselho E todos nós uma corrente só de oração Ora Luiz Eduardo Vamos Cavaleiros e Amazonas Participar da Cavalgada É tradição Nossa Senhora do Bom Conselho Saindo de Bom Conselho A Lapiraca todos os anos A festa é de 31 de janeiro a 2 de fevereiro Você não pode perder Vamos lá gente voou Aqui é mais uma recepção aqui Um paticela Recepcionar os cavaleiros aqui Dar os cavalos Os cavaleiros também Fazer uma refeiçãozinha aqui Um lanchezinho pra melhorar e continuar Sejam bem-vindos os cavaleiros Em nome da família Lucena Se sentam todos na casa Olá pessoal Estamos aqui na casa da família O Fabrício Fabrício eterno Fabrício Luceno Lembranças de todos que fazem Acesa pelo apoio e amizade E todos esses anos né Aqui a família dele Nossa Senhora O Bom Conselho sempre fica aqui É muito gratificante né Receber os cavaleiros As Amazônias Nossa Senhora Com certeza a gente vê Essa é a mãe de Fábio Mãe de Fábio Todo ano a gente fica Ele está vivo E receber a Virgem Maria Como ela visitou Santa Isabel Ela visita a nossa casa Deu muita alegria em receber vocês Homens de fé Guerreiros Eu amo receber vocês Obrigado Espero que vocês também Nunca esqueçam do meu filho Fábio Lucena Não tem como Não tem como né Inesquecível né Fábio Lucena É esse aqui Sempre fez parte Da Cavalgada também E está descansando com Deus né É isso aí Obrigado viu Mais uma vez Um ano de recepção viu Fabrício Meu amigo Fabrício Fabrício Irmão do Fábio Lucena Tudo bem Fabrício É um momento triste Porque tem que lembrar Do nosso amigo né Do seu irmão querido Que está descansando em paz Mas a gente tem que tocar o barco E seguir em frente E muito obrigado A todos os cavaleiros da Amazônia Por recepcionar a gente Todo ano Dessa forma aqui ó Muito obrigado Meus irmãos Espero que vocês Nunca esqueçam de passar aqui Eu sei que isso Nunca vai acontecer E a gente está com fé em Deus No coração Se faltivesse aí Viu Eu respeitava mais vocês E a gente só tem A agradecer a Deus Pela força que ele vem dando a gente Muito obrigado Por vocês Que existirem em nossas vidas Muito bem Fabrício Obrigado mais uma vez Vou estar mostrando aqui A recepção de vocês Obrigado viu Deus abençoe Coloca aí sempre no bom lugar É isso aí pessoal O presidente está ali Doce Zezinho Zezinho Vieira Ó Produtos Coringa Produtos Coringa Como sempre Dando aquele apoio Total apoio Tudo bem Coriguitos Esse é o melhor O lanche das crianças Coriguitos Top diferente né Olha pessoal Além de É crocante né E tem vários sabores né Tem sabores de sal Requeijão Que legal hein Produtos Coringa Com parceria com a Popular Alimentos É isso aí Muito bem Obrigado hein E a galera está pro cá Está se 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 Fartando aí De tudo Essa recepção aqui Feita Calorosa Por essa grande família Aqui que recepciona Muito bem É isso aí Pessoal Coriguitos Está em todas Hein Ó Ó O Gustavo Já ficou até feliz Eu Coriguitos Ó Coriguitos Diferente Grupo Coringa Forte Como o povo Dessa terra Senhoras Queria Gostar Os animais Prão Bastante Água Também Isso é Fundamental Vai Elano Representante aí Tudo bem Elano Tudo na paz Meu irmão Mais um ano né Por fé em Deus Nossa Senhora Elano Festa bonita Festa maravilhosa Todo ano Essa festa É bem Ela é bem Articulada né É uma festa Que onde acolhe Muitos cavaleiros Amazonas E que também É muito recepcionado Os vilarejos Quando a gente passa né Eu digo sempre Que é a cavalgada De fé Na verdade A gente já Começa Ela a partir de março Que é celebrando o terço Na casa de cada uma pessoa E quando chega no final do ano A gente manda a imagem Para a bomboncelha E vem buscar ela Para repetir Isso ano a ano E claro Que nada disso aconteceria Se a população Se as comunidades Se as pessoas Que estão em nossa volta Não se envolvessem De tal forma Então assim Quem vem pra cá Vem buscar a paz Vem buscar a fé E a fé em Nossa Senhora Muito bem Elano Obrigado aí Mais um Ó Estamos aqui Tudo bem professor Tudo bem Professor todo ano O senhor está aqui Professor Galdino Todo ano O senhor faz parte Dessa edição de Cavalgada Esse ano Podia ser diferente Com muita fé E muita devoção né Muita fé E um forte feliz Espero que seja o Cavalgada Bem excelente Melhor de todas as outras Muito bem Obrigado viu Valeu pessoal Aqui é um baticella Que está sendo feito Esse baticella Que é um grande apoio aí Dessa família Maravilhosa aí Está sempre nos apoiando aí Ó o homem está por causa Se alimentando hein Pessoal Quem está aqui Marília Dona Cláudia A Mariane Mariane Que faz parte Todo ano Está aqui As portas bandeiras As mulheres Têm restabilidade E conduzir também Nossa Senhora do Bom Conselho E fazer parte Dessa grande edição De Cavalgada Que é a 21ª Tudo bem Cláudia Tudo bem Mais um ano né Mais um ano Com a graça de Deus Nossa Senhora do Bom Conselho Chegando aqui Já pensando Nas preparações Preparação do próximo ano Da 25ª Cavalgada Na Senhora do Bom Conselho O pessoal Que vocês estão assistindo aí Você sabe quem é essa pessoa Aqui que estou falando com ela Uma das pessoas mais importantes Nessa Cavalgada Sabe por quê? Ela que faz as inscrições Ela que articula tudo Lá dentro da CESA É uma das responsáveis Por fazer essa Cavalgada Acontecer Não é isso Marília? É exatamente isso Ela é responsável pelas inscrições Organização de ofício Entrega de kit E organização Até do pessoal Que vai trabalhar né Na verdade são os bastidores né Que são muito importantes Porque se não for Essas pessoas que estão aqui Que eu estou filmando agora Não acontece a Cavalgada Porque ela pode acontecer Mas com dificuldade Porque quando a gente faz Um planejamento Tudo está certo no final né E é o que acontece Então parabéns aqui A minha amiga Por fazer tão boa Tão bom o trabalho dela E tão significante Mas é muito importante né Quando os preparativos Eles se tornam mais emocionantes Quando se tornam Nossa Senhora do Bom Contigo né A gente mesmo Cansar se a gente vence A gente não sente cansaço né Tudo dá empolgação É a questão de gratidão De respeito Admiração E o mais importante de todos A fé Muito bem Obrigado aí E vamos embora Cavalgar Deus abençoe todos nós E nosso céu do Bom Conselho Que nasceu para brilhar Mas Deus ele chama as pessoas boas Logo E aquelas pessoas boas Elas tem que ser sempre lembradas A acesa É neste momento Para ter uma salva de palmas Para o nosso querido Padre Lucena E para essa mãe guerreira Que vai ter o seu filho Sempre no seu coração Vamos aplaudir Para a Lucena Vitora Lucena Sim Eu quero agradecer a Deus De ver a mim E agradecer a toda a equipe organizadora Que fizeram essa homenagem para meus filhos Estou muito feliz por recebê-los Espero em Deus Que na presença de Nossa Senhora Para o ano Eu possa estar Junto de vocês Mais uma vez Como Nossa Senhora visitou Santo Isabel Que transformou tudo E porque ela levou O Espírito Santo Que ela veio Para dar o Espírito Santo Para esvaziar essa dor Que nós estamos sentindo Convido a vocês A rezarmos juntos Com a Ave Maria Irem os chapéus Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós E as mulheres E bem-vindo ao fruto do vosso E de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém São Miguel Arcanjo Acanto junto de todos vocês Me dando livramento A esse locutor querido Meu muito obrigada Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Amém E viva Nossa Senhora Amém Agradeço aqui para a tecnologia da sua casa, da gente, porque é muito importante esse apoio do projeto para ajudar o nosso trabalho, o nosso trabalho. Por favor, pessoal. E temos uma missão do texto de Nossa Senhora. De percorrer todo ano com Nossa Mãe, todas as segundas-feiras, que Nossa Senhora tem visitado tantas e tantas famílias. E que nunca falte a fé do Demuriz, a oração, as palavras. Que Nossa Mãe te remove, te purifique, Demuriz. Continue sendo esse homem sábio das palavras que Deus invoca e aumenta a tua fé. Avô, pai, amigo e devoto de Nossa Senhora. E no ano centenário, que Nossa Senhora continue abençoando, te conduzindo mais palavras. Bom dia, Flamira Bom dia Nossa Senhora vencer em vocês Para a nossa mãe Bate palma para a Nossa Senhora, gatinha Isso Nossa Senhora te abençoa, hein, tá? Ei, tome, gente, trabalhador diferenciado Hoje vem abaixo o som Que eu quero improvisar Para o homem que está roçando Quem gosta e sabe trabalhar E a vaqueira é má passando Todos ficam observando E deixe ele roçar Oi Vejo Nossa Senhora E cavalo no arreio Peço à Virgem que abençoe A vocês nesse meio Oi, campeão A festa é de 31 de janeiro a 2 de fevereiro Você não pode perder Vamos lá, gente, vou Coringa, como sempre Aquele grande apoio A cavalgada Nossa Senhora Do Bom Conselho Top Coriguitos está por cá O pessoal está aqui Os produtos Coringa É bom, né? É É uma maravilha, né? É, com certeza Eu esqueci de fazer o vídeo com vocês Mas os produtos é top, né? É Estão assistindo a cavalgada Do Bom Conselho Esperem passar Todo ano Todo ano Essa maravilha, né? Essa maravilha Essa benção, né? É Ó, dando tchau lá Tchau Galera do Grupo Coringa Está indo embora É isso aí Valeu, pessoal Qual, que região Que é essa aqui? Mata Verde Pertencear a qual cidade? Rainha Isabel, né? Rainha Isabel Muito bem Pessoal de Mata Verde Esperando passar A nossa cavalgada Nossa Senhora Do Bom Conselho Não é isso? Tá vindo ali ela 10 horas e 15 minutos Ó E a turma da maquia Guardando Nossa Senhora Oi, pessoal Nossa Senhora Do Bom Conselho De fé morta Do espelho É a maior do Brasil Nossa Senhora Do Bom Conselho E nesse momento Chega nas mãos Dessas famílias Pessoal da Matinha Maria Adriana Está esperando A Mata Verde Está esperando passar Nossa Senhora aí Para poder pegar Na imagem A imagem Nossa Senhora Nesse momento de fé Que todo ano Ela espera aqui Nesse mesmo lugar Todo ano Oi, pessoal Nossa Senhora Do Bom Conselho Nossa Senhora Do Bom Conselho Olha aí Muito bem Todo ano Vocês esperam aqui Cavalgada Passar Os Cavaleiros Que residem aqui Na Chassu Vocês Obrigado, família Obrigado E a passagem dos Cavaleiros Nessa casa Visita essa família Esse casal maravilhoso Que todos os anos Estão aqui Aguardando Nossa Senhora Que essa família Renove a sua fé Renove a sua oração E que nós possamos Em 2025 Passarmos aqui Encontrar vocês Mais uma vez Que Nossa Senhora Entre dentro Deste lar Que ela possa Renovar Tirar todas as coisas Ruins Que existe De Ao redor dessa casa Mãe Eu te peço Que abençoe essa família Que te abraça Que te acolhe Mãe Só aproxima aqui Nossa Senhora Abaixa Abaixa o busguém Vocês estão vindo Pela primeira vez Vocês são de onde Pacuarana Nossa Senhora Abençoe vocês Sejam bem-vindos Vai ser A primeira de muitas Que vocês vão vir Conduzir Nossa Senhora Ter esse compromisso De colocar Nossa Senhora Nos seus braços Jovem Que está aqui Participando Dessa festa maravilhosa Que acaba a guarda De Nossa Senhora Do Bom Conselho Bom dia pra vocês Estão dentro do seu lar Na sua casa Sim A comunidade Aplauda a chegada Da nossa mãe Aplaudindo a chegada Da Virgem do Bom Conselho Nesta manhã Neste dia de hoje 31 De janeiro Mais uma comunidade Que recebe Nossa Senhora Vamos aplaudir Vamos bater uma salva De palma Na chegada Da nossa mãe Viva Nossa Senhora 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 Nossa Senhora Me dê a mão 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 Nossa Senhora que sai neste momento recebendo Uma chuva de pétala de rosa Viva Nossa Senhora Viva o Anibu Conselho Ei Senhora do Anibu Conselho Vamos dar continuidade ao nosso percurso Muitas famílias que aguardam pra frente O primeiro deninho que conduz nesse momento Nossa Senhora Nas suas mãos Vai lá Nossa Senhora Abençoa essa família Abençoa este povo que acredita Que tem fé em ti mãe Assim Nossa Senhora Ei Senhora do Bom Conselho Os homens tem mando sagrado Sobre essas famílias Sobre essas mães Sobre esses pais Sobre esses filhos A cada uma das pessoas que acreditam Alô meu povo de Raim Isabel Nossa Senhora vem chegando Nossa Senhora vem chegando Desse povo de valor Desse povo de valor Abençoa o bom conselho Abençoa o vento Chegando no distrito de Raim Isabel Ainda no solo pernambucano Aê, senhores cavaleiros e amazonas É vigente o bom conselho, meu povo Agradece a Nossa Senhora, povo de fé Não tem medo, não tem vergonha Encoste em Nossa Senhora e faz o teu pedido Esse momento é único na vida de cada um É momento único pra você Este é o povo chamado de fé Este povo que vive na oração Mas que enfrenta turbulências na vida Que às vezes se sente abatidos e abatidas Que recorre pra Nossa Senhora Que faz o seu pedido, que faz a sua oração E se você já passou por um momento difícil na vida Pede a Nossa Senhora e agradece Agradece a Nossa Senhora por todos os momentos da tua vida Na vida da tua família Quantos entes queridos que você já perdeu Quantos entes queridos que já voltaram para os braços de um pai Mas vem do pão e pro povo aí retornará Mas Deus sempre está conosco E ela está sempre presente conosco Nossa Senhora A Nossa Mãe E a Virgem do Bom Conselho, Raim Isabel A Virgem do Bom Conselho que vem chegando Aqui iremos almoçar Desqueçar os nossos animais Vamos já bater uma salva de palma pra ela Tá chegando Nossa Senhora Aplode Nossa Senhora Aplode Nossa Mãe Nossa Senhora que chega do distrito Raim Isabel Alô meu povo Aqui se encontra cavaleiros de Amazonas Que seguem a Mãe de Jesus A Nossa Rainha A Nossa Padroeira Nossa Senhora do Bom Conselho Quando quer na pirata concreta Há 100 anos do seu centenário A cavalgada vem na 21ª edição Alô meu povo Repara o teu coração Comunidade neste momento recebendo Nossa Senhora Vamos bater uma salva de palma pra ela Vamos aplaudir Nossa Senhora Aplode Nossa Senhora Navaneiros de Amazonas Viva Mãe do Bom Conselho Bora Márcio O Cavaleiro Heitor Tudo bem Heitor? Já cavalgou já? Não, ainda não Mas vai cavalgada daqui a pouco né A cavalgada O que você tá achando da cavalgada? Boa Boa né Tá boa O tempo tá gostoso Muito bem Manda um abraço pra galera aí O pessoal tá assistindo você Um abraço E terceiro e todo gado viu É o filho do meu amigo Pedro Locações Gente boa Tá aqui na edição do Cavalgada De Bom Conselho Olha pessoal Nesse momento É o momento do almoço Acabamos de chegar aqui Em Rainha Isabel Precisamente Vou ver o horário aqui pra vocês Precisamente meu dia hoje Meu dia Dia 31 O pessoal tá aqui Se servindo Vou pegar um ângulo melhor Pra mostrar pra vocês Mais um espaço aqui na escola A escola onde tá nos apoiando aqui As meninas aí É isso aí O pessoal tá aqui esperando Pra almoçar Daqui a pouco a gente sair direto Para Tudo jóia Invadir aqui o espaço de vocês Na hora do almoço Só pra mostrar pro pessoal Que tá nos assistindo aí Suco Goiaba Ó Muito bom hein De verdade Vamos embora Olha Pessoal do Bom Conselho Pessoal do Bom Conselho Os Amazonas do Bom Conselho Muito bem Pessoal Olha Pessoal agora tá um momentozinho Descanso Intervalozinho Tirando a bota dos pés Pra relaxar um pouco E daqui a pouco A gente sai pra cavalgar Tá bom Presidente O diretor Marcelo Graças a Deus Tá dando tudo certo Até agora né Tudo certo Estamos em Raim Isabel Cavalgada Temperatura alta Mas todo mundo tá seguindo A risca As recomendações Todo mundo se tratando A partir de agora Das 14h30 Seguiremos em Destino a Palmeiras dos Índios Sem Deus A gente chega lá Sem Deus Tudo programado A programação mais ou menos É uns sete anos Chega lá em Palmeiras Seguiremos chegar antes Vai depender muito Do nível do calor E a gente vai sempre Dosando De acordo com o movimento E a gente vê a temperatura ambiente Tanto pra chegar lá Tudo certinho O importante é chegar Todo mundo em segurança Muito bem E o tempo tá bom Tá favorável né Tá um pouquinho Mas vamos embora É A do ano passado Foi muita chuva né Muita chuva Foi mais arriscado né Mas esse ano Ainda tá melhor É Muito bem O diretor aí Marcelo Tá acesa Os doutores estão aqui Doutor Pessoal Tô aqui Com o pessoal Do atendimento Aqui Aqui é o Doutor Jefferson Tudo bem Tá no suporte Do pessoal aí Da Cavalgada Isso? Isso mesmo Tô dando suporte aqui A todos aqueles que precisarem A gente vai estar sempre Próximo deles E o percurso todo Nos três dias Estaremos juntos aqui Dando um apoio A todo esse pessoal Da Cavalgada Parabéns pelo evento aí Tá muito organizado Parabéns a todos Doutor Uma pergunta pessoal Não teve nenhuma ocorrência De pessoa que passou mal Até o momento não né Apesar dessa temperatura O sol tá bastante forte Mas o pessoal tá Tá se hidratando bastante também né Isso é uma informação Que a gente sempre faz pra eles Hidratar bastante aí É importante Mas até o momento Tudo tranquilo Tudo tranquilo né Graças a Deus Aqui é o de formagem O Sidney E o Caio Caio Enfermeiro né E aqui é o piloto Aqui ó Aqui é o piloto Esse homem aqui Todas as Cavalgadas Ele tá 21 Cavalgadas 21 E eu vou Compratar 200 Aí sim E Deus Que Deus abençoe Viva bastante Valeu Obrigado viu Bom trabalho a vocês aí Tudo de bom Vigo Rafael Rafael aqui Representado no amigo Gil Tudo do Shark Saúde Tudo bem Rafael Primeira Rafael mais um ano de Cavalgada Essa Cavalgada tá top show Não tá Top das top Tirando o calor Veste tá tudo primeira Veste tudo primeira Todo mundo tá bem A galera tá almoçando Os cavalos primeira Os cavalos tá top Tudo alinhado né Ó Grande abraço Ei Vem pra cá meu amigo E aí Tá gostando da Cavalgada É a primeira vez É a segunda Primeira vez Tá vindo pra cá Você tá falando em nome de quem De meu amigo Gilto Do Shark Gilto do Shark Diz assim Eu não vou Mas esses meninos vão Com o Rafael Ó o outro aqui O outro neto dele Então a galera é isso aí Manda abraço pro pai Bora véi duro Diga É isso aí pessoal Aqui são As pessoas também que Além de De seus Cavalheiros Também Eles também Faz parte dessa Grande edição de Cavalgada Que nós estamos Que nós estamos Nesse momento Aqui em Rainha Isabel Para registrar Esse momento Tão especial Que é esse momento Aqui de De lazer Dos meninos Aqui que eles estão Almoçando agora Pra daqui a pouco Pegar a estrada Daqui a pouco a gente Sai pra Pra estrada né Vamos simbora Que fé em Deus Olha ele ali Topado ali Valeu galera Tamo juntos Galera da Arapiraca É isso? Os homens do veículo Valeu Pessoal de bom conselho Delegado Tá aqui os amigos Delegado Aqui é o Alcides Alcides Carlos Adil Sarapiraca Adil Sarapiraca Alisson Câmara Alisson Câmara Sávio meu amigo Sávio E aqui é o Pachorão Auau E a Mauri Galera aí Presenciante Acompanhando a Cavalgada Acesa Muito obrigado a todos Cavalgada Nossa Senhora De bom conselho Aqui em Rainha Isabel Pernambuco